Será que o Tramal vicia porque ele tem um efeito parecido com o da morfina? Quais são as doses, indicações e efeitos colaterais desse remédio? É sobre essa e outras dúvidas que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a medicação Tramadol. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Então, vamos lá. O Tramadol é uma medicação analgésica opióide, que é a mesma classe que pertence à morfina. Porém, ele é muito mais fraco do que a morfina. E ele tem basicamente dois principais mecanismos de atuação. Um mecanismo é nas vias de recepção da dor, atuando naqueles receptores opióides. Mas essa atuação é mais fraca. E o outro mecanismo é no aumento da neurotransmissão serotoninérgica. Isso deixa a gente mais resistente à percepção da dor. E é importante lembrar que essa medicação só é liberada com prescrição médica. Ela não é uma medicação de tarja preta, e ela também não é aquela medicação de receita amarela que pertence à morfina. Basicamente, resumindo, é uma receita médica, e na caixa dessa medicação vem escrito que ela é uma medicação de controle especial. E as doses para pacientes adultos, elas ficam em 50 a 100 miligramas de 2 a 4 tomadas por dia. Sendo que as dosagens máximas ficam em 400 miligramas por dia. Mas é raro a gente fazer uso dessas dosagens máximas. Isso porque quanto maior a dosagem, mais a chance também de efeitos colaterais. E esse remédio começa a fazer efeito após 60 minutos depois que você tomou ele. E é esperado um tempo de efeito de 4 até 8 horas. E é interessante você saber que se você for fazer uso contínuo dessa medicação, ela pode ter interação com outros remédios. Como, por exemplo, antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina. Nessa classe, a gente tem remédios como a sertralina, o citalopran e a fluxetina, que são antidepressivos muito utilizados pela população em geral. Então, se você for fazer uso do tramadol de modo mais constante, é importante saber que ele pode aumentar o efeito desses outros remédios. E também, no caso de pacientes epiléticos, dependendo da dosagem, ele pode favorecer crises convulsivas. Então, é importante você relatar isso para o seu médico, para vocês planejarem melhor o uso dessa medicação. E os efeitos colaterais? Os mais comuns são dores de cabeça, náuseas, cansaço, sonolência, boca seca, transpiração excessiva, tonturas e constipação intestinal. Menos comumente, a gente observa alterações de frequência cardíaca, tanto para cima quanto para baixo, quedas na pressão arterial e distensão na barriga. E, de modo mais raro, pode acontecer reações alérgicas, alucinações, desmaios, confusão mental, retenção urinária, falta de ar e até mesmo crises convulsivas. E outro ponto importante dessa classe de medicações dos analgésicos opióides é a dependência. Mas o tramadol tem baixo potencial de dependência se você utilizar ele nas dosagens habituais. E uma coisa que muita gente pergunta é se pode fazer ingesta de bebidas alcoólicas enquanto você está fazendo uso do tramadol. Isso não é recomendado, porque isso pode potencializar o efeito depressor no sistema nervoso central. E essa medicação não deve ser utilizada por gestantes e mulheres que estão em amamentação. Isso só pode ser liberado em última instância se por indicação do seu médico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês. E não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, me seguir nas redes sociais e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até os próximos vídeos!